Fala galera, aqui com o Felipe Felipes Gamer Vou montando aqui com o meu, o seu, 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 o nosso Brown Stars Então vamos começar aqui desconectando os efeitos sonoros Eu sei que vocês vão ficar muito tristes, só que infelizmente não vai ser possível ouvir minha voz Então começaremos aqui a jogar com rosa Sim, rosa, 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 rosa Lembrando que se vocês tiverem 170 gemas, vocês poderiam comprar essa BB Que não é a melhor Brown Stars do jogo, vamos testar ela só para mostrar Ela é bem simples Ela simplesmente tem uma marreta que quando a barra de Home Run, que é essa barrinha amarela Ela dá um tapa no... Ela dá um tapa e pá Lança para tudo E o especial dela é bem simples, uma bolha de chiclete O que não é muito impressionante Então vamos marretar aqui esses caras Toma E agora é só dar mais uma picaretada nesse Vocês já entenderam Mas isso, o vídeo de hoje não é para falar sobre isso Hoje vamos jogar com a rosa Então já vamos lá porque o vídeo já está ficando muito, muito grande Depois não venho dizer que eu faço vídeos curtos Então vamos lá, já metendo garra nessa linda caixinha Sem nenhum som Isso, vem coach Vem, 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 vem Vem, sem medo, véi Sem medo, vem Vem, vem morrer Vem morrer, vem morrer Ó coach, já que teu cabelo é vermelho Lembra de se inscrever ali no botão vermelho E botar o sininho Para ativar todas as suas notificações E lembrando que vocês também podem Não precisam botar todas as notificações Mas isso não é sobre o assunto de hoje Então já vamos começar Eu estou cercado, mas não por muito tempo Boa noite Então já tem o coach, já para ele Lembrem-se, gente Façam times É a coisa mais óbvia do Brown Stars Já matar esse coach, não? Não quer? Não quer? Valeu Valeu, coach Você é bem humilde Na verdade eu sou humilde porque não matei ele Então continuando, vamos ficar aqui Porque ela é uma grande examoita também Porque ela é uma lutadora botânica Só esperar ele vir aqui para morrer Então lembra de dar uma boa noite para ele Enfim Lembrando que ele vai aqui, toma Esse bull tentou, mas não conseguiu Então vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, broque Vem aqui, broque Sem medo, sem medo, sem medo Obrigado, boa noite Paz na terra Já estamos com nove Coitadinho, coitadinho Ó, broque, gira Eu estou girando para ti, véi Eu estou sendo humilde Broque, eu estou sendo humilde Gira para mim que eu me mato Gira para mim que eu me mato Gira para mim que eu me mato Esse cara não teve a menor ideia Da chance que ele poderia ter Em vez de ele ter me matado Eu poderia ter matado ele Só que se ele girasse Eu iria me matar na save Porque o que a amizade não faz? Então daqui a pouco Quando eu pegar as 100 fichas Eu vou abrir uma caixinha Obviamente Eu vou fazer vídeos de mim Abrindo caixinhas Eu espero que Eu tenha paciência Para poder fazer isso Porque eu tenho Porque eu Porque eu não gosto De ficar acumulando caixinha Porque eu não gosto De ficar acumulando caixinha Lá vem uma bibi desorientada Que não sabe nem de nada Então vamos para cá A Shelly girar Tira Tira Shelly Gira para mim Gira para mim, véi Meu Deus, desumilde Tá bem Vai, vai, vai Catacolquinha aí Onde tu quer Toma, bo Errou Tá Sério que você vai querer Ficar brincando de Ciranda Cirandinha Aqui comigo Música de Ciranda Cirandinha Até acabar o vídeo Mentira Eu tô muito morto Nem falar nada Cinco troféus a menos Tá De boa De boa Foi só cinco troféus Vamos Vamos para Para a próxima partida E também Gente Eu não sei se vocês sabem Mas eu tenho um amigo Que também tá fazendo canal Se inscrevam no canal dele Não Ele não vai aparecer nesse vídeo Mas Lembre-se de inscrever E apertar o sininho dele O nome do canal dele É Pozinha Gameplay Então lembre-se disso E Espero que eu não morra E fiquem noando de novo Então sai daqui Rosa Só pode ter uma rosa Tirar Para aquele carro Gira pra mim Gira pra mim Gira pra mim Mano Eu não vou te matar Pega aí Pega aí Ah Meu Deus Broque do mal Broque do mal Broque do mal Sai Meu Deus Ah mano Sai Broque Vem aqui Agora vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bendito Tu não queria Tanto Botar aqui A minha A minha ult Pra ficar passando Por aqui Vai ter alguém aqui Vai ter alguém aqui É peguei Peguei o suquinho Quero ver alguém Vem aqui Quero ver alguém Vem aqui Pegar o suquinho De novo Pra manter O equilíbrio Vem aqui Rosinha Vem aqui Rosinha Vem aqui Rosinha Eu sei que você Quer vir Eu sei que você Quer vir Vem 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 Ah O efeito acabou Dá uns tapinhas Nela Ah Sai 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 Ah Ah Tiranda Tirandinha Vamos todos Tirandar Vamos dar Amém Vamos continuar Vamos continuar Próxima partida Tudo bem Segunda tentativa Vamos lá Nosso objetivo Até agora É ficar em primeiro Com a rosa Senão eu não vou desistir Desse vídeo Mentira Porque o vídeo Daqui a pouco Vai ficar muito grande Então eu espero que Nessa última partida Ah Sai Sai Vem aqui Vem aqui Obrigado Sai daqui Desgraçado Não presta pra nada Sai daqui Véi Não Sai Mano Dá muita raiva Desses bull Do um caramba Que não presta pra nada Perdi seis troféus Isso não importa Vamos pra próxima partida Porque esse bull É muito chato De meia tigela Que não presta pra nada Meu Deus do céu Tô muito bravo Meu Deus Tá tudo bem Tudo bem Vamos pra próxima Deixar essa shell aí De boa Na lagoa Tranquilo Como esquilo Ah meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Que aqui é o meu terreno Então Vê se Ó Gira pra ele Gira pra ele Gira 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 Ó Tu pega essa Eu pego a minha Obrigado Deixar uma parede Deixar outra pra mim Obrigado Ah meu Deus do céu Ai meu Deus Sai daqui Pode se inscrever Simplesmente Do meu amigo E já vai aparecer Valeu Valeu Tchau Giradinha de Deus Obrigado Tchau